Vai Billy vai Billy vai Billy vai. Vai 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 vai! Marcha Billy! Marcha Billy! Vamos rota! Vai Billy vai Billy vai 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 vai! Já tira o COVID. Já tira o sindril. J collaborando no осв Portal. Mas bota a mão na cabeça todo mundo bota a mão menina aí meu! Copom visual, copom do Robocard Bota a mão na cabeça, véi Desce Vai tomar no cu Ai, filho Sobe, 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 sobe Bora, 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 bora Sem querer subir na garupa do cara, mano Fosse com ele, porra Pulou porque Perdeu Ô, Rota, tem um algemado aqui, Rota Tá ali na frente, aqui, ó O da moto tá com a garra Atrás de você, garra, atrás de você Tem um algemado, gente fez, deixa o algemado Vai atrás, vai, jovem Vai, filho, perdeu, vai, vai Passou do rádio aí Mesmo ainda continuando, imagina Pinheiros Saiu a direita, que é sério Dentido o Goianazes Adentrou na favela Do Goianazes, que é sério O mesmo adentrou a favela O mesmo adentrou a favela Mas no caos do mesmo, que é sério Vai, para essa bosta aí, meu Copom, divida aqui Da XJ, pode mudar lá, rede, tá livre? Para essa bosta aí, meu Copom Ah, cê tá de palhaçada Copom, permanece Desce, meu Vai tomar no cu, vai tomar no cu Vê o que cê faz lá Vou quitar essa porra, vê o que cê faz lá Tá de palhaçada Se tu vê o jeito que tu dá para nós Tu acredita, mano Adentrou o poço da roda paz Vai sair do Mega Mal Tá para a do Mega Mal Cê clipou essa merda aí, clipou? Que bom, que bom Tá chegando na avenida Vai cair no Paraisópolis Vai cair no Paraisópolis Adentrou com o junto Estacionais de Paraisópolis Pega o roleteiro Pega tudo paraísópolis Saiu, Copom, na Higienópolis Segue em Higienópolis No sentido Mega Mal Deixa eu ver se tem alguma coisa Nada, vai dar a volta Vai cair chegando na Ben Virou a direita Ah, já pegou esse cara Já, velho Vai cair na Ricandou, Copom CTA virou a esquerda Entornou por aí Pera aí Vai cair na Roya do Franquinho agora Venida da Santamara, Copom Virou a esquerda na Santamara, Copom Tirar os dois pirão da moto dele, de sacanagem Adentrou a Ricandou, Volodinha 1 Precisco o Matarazzo, Copom Na frente da Ben Precisco o Matarazzo, Volodinha 1 Precisco o Matarazzo, Volodinha 1 Vai cair na Robert Marinho, Copom Comunidade para pressão É, leva os pneus para nós Já era Vai fazer uns dias Pera aí Pro Muradzi da Rede aí Gatimodulando É, Siozis, Siozis, vou solicitar Sai de perto Vai toda a bica da boa 4... A modulação aí, olha aí 16 gols Sai de perto aí, tio Nesse exato momento aqui pro QTH Sai, sai, sai Tá prestando atenção no rádio aí 16 gols Sai de perto, sai de perto Rokanshi é sem motocicletas pro apoio aí, é só gol, 16 gols eu quero não QTH aí. Até as especializadas, especializadas vai de blazer. As especializadas podem ir de gol também. Aí ó, tudo de gol aí ó, tá escutando? É um bagulho diferente, aí vamo. Ei Pimenta, tá escutando mano, tá escutando rápido. QTH aí da Praça da Sé. Captura daí Pertura Ventura G. Bora, bora, bora vai. Captura. O que que tá pegando lá Liu? A Nóis e todo mundo, até as especializadas de gol aí ó. Onde? Na praça, 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 praça. O cara precisa de seis gols. Seis gols. Enrocando, enrocando. Seis gols, lindos, lindos. Especializadas. A Nóis não tem gol não mano. Nóis, não tem gol velho. Com o pão apoiai. Ah, eu já vi o que aconteceu Opa, o Unido Desembarque Opa, o Unido ainda vem da fuga aí para a morte da XJ que a primária, se não me engano, era a rota Opa, pode falar Opa, informa-se pedido aí, 16 ondas escolares aí, por gentileza, para o comando-força Vamos lá, senhores, a gente vai dividir as equipes aí, em 16 gols, porque os caras querem fuga limpa Sem ratão, na sincera, beleza? Copom, novamente solicitando a primária do acompanhamento que foi lá na Pinheiros, Copom, a unidade de rota ou a unidade de garra Onde é que a gente vai puxar esses gols? Porque lá no batalhão não tem Acho que lá no 37 vai ter No 37 tem Tá A gente vai lá buscar lá, daí a gente vai pegar para vocês A gente vai, então, fazer essa mobilidade aí, porque, vou ser bem sincero, senhores, vou ver se vocês concordam comigo Estão quatro GBs ali, três GBs e um outro, acho que é o Zilis, né? Um T-20 Um T-20, isso Em qualquer, eles não querem motocicleta Pela vida do refém, eles não querem motocicleta É o comando geral, Alan, pode, tô resolvendo a situação aí Quer sério? Positivo comando, TKS Ó o carente Senhores, novamente estou selecionando a unidade de rota, quero parar para o robô só É carente, é carente, atenção A mãe não deu atenção Dando continuidade, senhores Então, se a gente botar a barca grande aí na fuga Não vamos conseguir pegar os mesmos, certo? Certo Então, a gente, pela ocorrência aí, pelo gol ser um pouquinho mais, tem essa expertise aí na fuga, certo? Vou liberar 16